MÚSICA Quando eu escutava a primeira leitura do capítulo 12 do Êxodo, veio uma inspiração, porque vocês viram que Deus manda que a Páscoa, naquela noite da libertação, seja celebrada comendo um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. E se a família não for bastante numerosa, convide o vizinho. É preciso ter um grupo. A salvação se dá de Deus, acontece na casa, na família, na comunhão. Então, hoje, na Europa já chegou, está chegando no Brasil, uma mentalidade e uma sociedade de pessoas sós. Até na arquitetura, na construção de prédios, kitinetes. Apartamentos para pessoas sozinhas, que escolhem de viver sozinhas. Uma tragédia, irmãos. Imagina um velho, um idoso, que sente suas forças diminuírem, que precisa do apoio dos filhos e que vive só. Quanta necessidade, quanto sofrimento, quanta... Então, aqui me inspira dizer isso hoje, irmãos. A igreja, a Páscoa, vem salvar a família. A salvação é experimentar o amor. Não se ama sozinho. Para amar, precisa ter o outro. Que coisa, nunca tinha pensado na importância desse aspecto. Por isso, viver em comunidade. Por isso, casar-se. Por isso, ter filhos. Porque a vida está na família. Não vivida de qualquer jeito. Vivida no Espírito que Cristo quer nos dar hoje. Tá bom, vamos ver então. Esse Evangelho é um tesouro. Capítulo 13, de São João. Vocês sabem que São João é o único evangelista dos quatro, que não descreve a ceia, a Eucaristia. No final da vida de Cristo. Ele coloca no capítulo 6, todo o discurso eucarístico do pão da vida, depois da multiplicação dos pães. Mas no capítulo 13, ele coloca o lava-pés. Então, vamos ver. E ele dá aqui o sentido, daquilo que ele vai fazer, daquilo que significa a Eucaristia. Antes da festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. No Evangelho de João, Jesus, o tempo todo, lembra nas bodas de Caná? Quando Maria fala, eles não têm vinho. Ele fala, ainda não chegou a minha hora. A hora da cruz. A hora da glorificação. A hora da salvação. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Páscoa é passagem. A passagem que Cristo vai fazer, é desse mundo para o Pai. Mas nessa Páscoa, ele vai levar para o Pai, a nossa carne. A nossa natureza humana, a humanidade inteira. Que ele vai arrancar de toda a escravidão desse mundo, de toda a treva desse mundo. E vai glorificá-la no Pai. Então, a primeira coisa importante aqui. Passar desse mundo para o Pai. E aqui, outra palavra importantíssima. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa Páscoa, Jesus vai fazê-la por amor. Por amor de quem? Por amor de mim? Por amor de você? Por amor de nós, pecadores. Para nos libertar. E aqui diz. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos. E que de Deus tinha saído e para Deus voltava. Levantou-se da mesa. Tirou o manto. Pegou uma toalha. E amarrou-a na cintura. O Papa Bento XVI, Papa Emérito. Fez uma homilia linda sobre esse Evangelho. E eu vou partilhar com vocês algumas coisinhas. O Papa Bento fala aqui. Quando Jesus tira o manto. É como se ele. Aquilo que ele fez. Ele era Deus. Ele tinha a glória de Deus. E para se fazer homem. Ele teve que tirar o manto da sua glória. Teve que se despojar da glória da sua divindade. Irmãos. Sabe o que é a glória de Deus? O sol. Vocês acham que brilha bastante? Né? Brilha, né? Pois bem. O sol é uma estrela de pequena grandeza. É um palitinho de fósforo. Perto da luz que é Deus. Da glória de Deus. Jesus renunciou. Tirou o manto. Amou tanto a nós. Que para nos salvar. Se despojou. Tirou o manto. Se despojou da sua glória. E se fez homem. Se vestiu essa toalha. Se encarnou. Se revestiu da nossa pobreza. Da nossa pequenez. Da nossa fraqueza. Por isso que Ele quis nascer da Virgem Maria. Para pegar a nossa carne. Essa carne que estava doente. Que estava contaminada pelo pecado. Cristo quis torná-la saudável. Sadia. Bela. Boa. E Ele derrama água em uma bacia. E começa a lavar os pés dos discípulos. Como daqui a pouco. Eu vou lavar os pés. Desses doze irmãos. Que representam a paróquia de São Pedro. E também com as suas duas capelas. São João Paulo II. Santa Teresinha. Aqui estão representantes. Da paróquia. De toda a paróquia. Incluindo as duas capelas. E nesses irmãos. Representando os doze apóstolos. Estão representando vocês. Jesus foi. Diante de cada apóstolo. Se inclinou. Pegou a bacia. Lavou os pés. Enxugou. Depois o outro. O outro. O outro. O outro. E... Pedro. Esse serviço. Era do último da casa. Normalmente. Quem. Fazia esse gesto. De hospitalidade. Era o escravo. Quando Pedro. Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro fica escandalizado. Tu lavar-me os pés. Imagina. Pedro sabia que Jesus era o Messias. O Messias. Tem a majestade divina. É o salvador. É o filho de Deus. Ele falou. Como é difícil irmãos. Para nós. Aceitarmos. Um Deus. Que se humilha. Um Deus. Que serve. Um Deus. Que não se. Que se abaixa. Como é difícil para nós. Como que nós temos sempre. Uma mentalidade de grandeza. Né? De ser servidos. Como é difícil para nós aceitar isso. E Cristo fala para ele. Se eu não te lavar. Você não vai ter parte comigo. Não senhor. Então. Não só. Os pés. Lava também a cabeça. As mãos. E Jesus fala. Não. Quem se banhou. Não precisa. Quem já tomou banho. Não precisa. Já está puro. Basta. Lavar os pés. Vou explicar o que o Papa fala disso. Mas. O que que significa. Esse inclinar-se. E esse levantar-se. Diante de cada um. Que eu vou fazer daqui a pouco. Inclinar-se. Significa morrer. Levantar-se. Significa ressuscitar. Quando eu passar lavando os pés. De cada um. O que que significa. Que por esse irmão. Cristo morreu. Por esse irmão. Cristo ressuscitou. Lavar os pés. Esse banho. Quem se banhou. Não precisa. Mais. Se lavar inteiro. Basta lavar os pés. Esse banho. É o batismo. O batismo. Que nos uniu. A morte e a ressurreição de Jesus. Que fez com que eu. Me sentisse lavado. Purificado. Amado. Querido. Por Deus. Irmãos. O Papa fala que Deus nos lava. De dois jeitos. Primeiro com a sua palavra. A palavra. A palavra de Deus. Eu. Vós já estáis puros. Pela palavra que vos falei. João 15. A palavra purifica. Purifica as nossas ideias. Purifica os nossos sentimentos. Purifica as nossas atitudes. Se eu não escuto a palavra. Com o coração humilde. Eu sou enganado. O mundo me engana. O mundo está enganando. Muitas pessoas. Nas escolas. Está uma mentalidade horrível. Contra a natalidade. Contra a vida. Contra o casamento. Contra a fidelidade. Contra homem e mulher. Como Deus os criou. Ideologia de gênero. Uma coisa horrorosa. As pessoas. Se afastando da palavra de Deus. Estão sendo tapeadas. Enganadas. Por uma mentalidade demoníaca. Por um espírito mundano. De egoísmo. Um espírito mentiroso. Por isso irmãos. Precisamos constantemente. Da palavra de Deus. Ovi-la sempre. Acreditar nela. Meditá-la. Rezar com a palavra de Deus. Mas. Não só a palavra nos purifica. Nós não somos crentes. Os crentes. É só a palavra. Nós somos católicos. Os católicos. Tem a palavra. E os sacramentos. E através dos sacramentos. Do sangue de Cristo. Que nos purifica. Nos lava. Nós somos santificados. O Papa. Olha o que ele diz. Dos sacramentos. Nos santos sacramentos. O Senhor se ajoelha. Sempre. Ante os nossos pés. E nos purifica. Peçamos-lhes. Que o banho sagrado. Do seu amor. Verdadeiramente. Nos penetre. E purifique cada vez mais. Quando eu me confesso. O sangue de Cristo. Me lava. Me purifica. Me transforma. Quando eu comungo. O corpo e o sangue de Cristo. Me fazem um com ele. Os sacramentos irmãos. A unção dos enfermos. Também dá o perdão dos pecados. Todos os sacramentos santificam. Tá bom. Mas. Então. Olha que maravilha. Quando nós formos lavando. Daqui a pouco. O diácono e o acólito vão me ajudar. E nós vamos. Nos ajoelhar. Lavar o pé. E levantar. Diante de cada um. Você sinta como se estivesse lavando os teus pés. E como se Cristo estivesse te dizendo. Eu morri por você. Eu ressuscitei por você. Eu te amo. Eu que sou senhor e mestre. Me faço teu servo. Que coisa. Já pensaram. Se no casamento. O marido tivesse esse espírito de serviço. De lavar os pés da esposa. Já pensaram. Se a esposa tivesse também esse espírito. De servir o marido. De amá-lo. Se os pais tivessem esse espírito. De servir os filhos. Se os filhos tiverem esse espírito. De servir os pais. Também na velhice. Também na doença. Sem colocá-los num asilo. Cuidando deles. Com o mesmo amor que receberam. Irmãos. Que maravilha. Quando existe esse espírito. De amor. E a boa notícia. Que eu anuncio hoje. Para vocês. É essa. Nós. Eu não tenho esse espírito. Você também não tem. Mas Jesus Cristo tem. E Ele nos dá. Se eu deixo que Ele me lave. Deixar-se lavar. Significa aceitar de ser amado. O Papa fala que o cristianismo. Não é uma moral. Uma ética. Em primeiro lugar. O cristianismo é um dom. É Deus que se entrega a mim. É Deus que se doa a mim. É Deus que me ama. Primeiro. Gratuitamente. Antes de qualquer mérito. Depois. Num segundo momento. Então. O cristianismo também é exemplo. Como eu vos fiz. Né. Se eu mestre e senhor. Vos lavei os pés. Também vós deveis lavar-vos os pés. Uns aos outros. Irmãos. Então. Olha que maravilha. O cristianismo. Primeiro. É uma graça. É um dom. Iniciativa de Deus. Se eu recebi esse dom. Se eu me senti amado. Servido. Querido por Deus. Eu estou capacitado. Para amar. Para servir. Para dar a vida pelo outro. Por isso que. Se vocês lerem esse capítulo 13. No finalzinho. Jesus diz. Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis. Uns aos outros. Assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Dando a vida por nós. Nos servindo. E. E. E esse lavar os pés uns aos outros. O Papa ainda acrescenta. Uma outra coisa. Que eu achei maravilhosa. O sentido de. Perdoar-mo-nos. Se. Então. Aquele. Quem se banhou. Só precisa lavar os pés. O Papa fala. O banho. É o batismo. Que me une a Cristo. Mas agora. Apesar de batizado. Muitas vezes. Eu peco. Apesar de batizado. De ter morrido com Cristo. E ressuscitado com Cristo. A debilidade humana. Me faz muitas vezes. Falhar. No amor. Desobedecer a Deus. Não. Não rezar. Ser preguiçoso. Ser egoísta. Então. O Papa diz. Nós precisamos. Que o Senhor. Lave os nossos pés. Sempre. Ao longo da nossa vida. Como? Através. Do sacramento. Da confissão. Através do sacramento. Do perdão. Cristo. Ao longo da nossa vida. Nos lava. Continuamente. Os pés. Para que nós possamos. Participar. Dessa mesa. Olha que beleza. Irmãos. E só para encerrar. O Papa ainda fala. Nesse sentido. Do perdoar-nos. Que. Como eu. Vos. Vos. Lavei os pés. Deveis lavar-vos os pés. Uns dos outros. Lavar os pés. Significa também. Perdoar. Se o Senhor. Me perdoou. Quem sou eu. Para guardar. Rancor. Do outro. O Papa diz. Que o rancor. Envenena. O coração. Que bom. Irmãos. Se essa celebração. Tirasse. Do nosso coração. Esse veneno. Que bom. Irmãos. Se a gente. Nesse tríduo pascal. Se tiver brigado. Com alguém. O Senhor. O Espírito Santo. Nos impulsione. A fazer as pazes. A pedir perdão. A perdoar. A rezar. Por aquela pessoa. Que nos. Nos fez o mal. Para que a gente. Possa chegar na Páscoa. Com as mãos. Sem sangue. Sem rancor. Sem mágoa. Purificados. Já pensaram que beleza? Está bom irmãos. Então. Encerro. Agora encerro mesmo. Dizendo. Uma coisa que o Papa falou. Que é linda. Também nessa homilia. Porque o cristão. O cristianismo. É um dom. É um presente. O ato central. De ser cristão. É a Eucaristia. Hoje. Nós. Celebramos. A instituição. Da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Ação de graças. A gratidão. Por termos recebido. Esse amor. Esse perdão. Essa graça. De vivermos. Em comunhão. Isso irmãos. Não existe. Riqueza maior do que essa. Ter recebido gratuitamente de Deus. A sua natureza. A capacidade de amar. De perdoar. De servir. O Senhor nos dará. Então. Agora. Nós vamos. Eu vou tirar o manto. Imitando a Jesus. Que fala no Evangelho. Vou me singir com a toalha. E o diácono. E um acólito. Vão me ajudar. A lavar os pés. Desses doze irmãos. Que estão representando. Todos vocês. E quando eu me ajoelhar. E levantar. Diante de cada um. Lembra. Cristo deu a vida por mim. Cristo ressuscitou. Por mim. Para que eu possa. Sendo purificado. Viver. Para amar. E para servir. Viver. 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 Amém. 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 Amém.